Arre, ae, 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 ae Arre, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae, ae Se você quer fazer muita coisa hoje! Vamos aí que é sensual! Agora vamos passar a minha cor sua mão no show! Coline! Estou aqui no cama. Vamos lá, vamos lá, vem a três! Celo um no coração, no amor que brilhe! E aí Amor! Fica... Aoperar! Aoperar! So many answers! As in the air! As in the air! So many answers! That's a nice laugh! I'm so impresionante! O que é que é que é que é? Seu o que você quer, vai a riva, vai a riva Seu o que você quer, vai a riva Seu o que você quer, vai a riva